O pessoal está comentando aqui, meu querido Gibran, como que é feita a coleta de assinatura? Porque você está em Chapecó e você pega lá um processo que tem que identificar a assinatura. E a pessoa está lá nos rincões do Brasil, Ceará. Enfim, você marca o dia, a hora, faz videochamada. Como que é o procedimento da coleta, meu amigo? A gente agenda, manda uma petição com agendamento para o juiz, para estar tudo registrado, não é nada no boca a boca com o advogado, tudo com o juiz. Mas, claro, antes de eu passar, de eu peticionar o horário, a data, de qualquer forma, eu sempre entro em contato com os advogados e digo, vou fazer uma perícia, vou juntar nos autos, a perícia vai ser dessa forma, vai ser via Google Meet, eu uso o Google Meet, porque eu acho que é mais fácil de todo mundo acessar. Marca a data, a hora, peticiono, e quando chega a hora, o pessoal já está lá para fazer. Então, faz a coleta, claro, manda os documentos lá, o auto de coleta, para o advogado já ter impresso, tudo certinho, passa as orientações. No final da coleta, só oriento ele que tem que me mandar via SEDEX, para cá, a folha física, para eu poder fazer análise e assim eles fazem. Não tive problema com ninguém, com nenhum advogado, nem com juiz, nem nada. Teve uma situação, se me permite, professor... Por favor, por favor. Que eu acertei com os advogados, juntei nos autos, e o juiz pediu para mim remarcar, pedindo com prazo de 30 dias, para eles poderem se programar. Só que esse despacho do juiz chegou na manhã da data da coleta. E eu mesmo assim fiz a coleta de tarde, porque o periciano estava lá, fiz uma petição para o juiz, tirei print da tela, da coleta, dos documentos, que é muito importante do periciano, mandei para o juiz, e o juiz já pediu para dar sequência no laudo para entregar daqui a 30 dias. Então, aquilo que eu falo, se é bem fundamentado, vai embora, não tem segredo. Esse é o grande segredo. Quando o Gibran fala, pessoal, que o que é bem fundamentado, quem não é da área, deixa eu explicar, é bem explicado. Eu preciso fazer isso por tal, tal, tal motivo. Eu preciso fazer a coleta virtual, porque o caso do Gibran, eu estou em Chapecó, Santa Catarina, e não compensa eu até Fortaleza, no Ceará. Então, necessariamente, tem que ser feito de forma virtual, que não vai trazer prejuízo nenhum na análise do processo. Eu preciso fazer o processo. Eu preciso fazer o processo. Obrigado.